You get to hear me now Olá aluno gabarito, você que estudou ao longo do semestre conosco algumas dicas de interpretação de textos são extremamente importantes para você ter um bom êxito durante a sua prova. Não se esqueça as sequências textuais são os elementos importantes para a construção de um texto então saber identificar cada uma é de extrema importância para você conseguir garantir a sua vaga textos narrativos, textos descritivos, textos dissertativos, argumentativos, relatos cada um tem a sua característica, cada um tem o seu contexto de comunicação cada um possui a sua finalidade, por isso fique atento a esses textos eles são muito importantes além disso, outra dica que é muito imprescindível para a prova, para a realização da sua prova é você ficar atento também às figuras de linguagem são várias figuras, cada uma tem a sua característica lembre-se da metáfora, da comparação, da metonímia, da catacrese e sobretudo, fique atento ao tipo de linguagem empregada se a linguagem foi conotativa, se a linguagem é denotativa, esse tipo de recurso pode aparecer principalmente nos textos literários para interpretar bem um texto, é muito importante que você seja um detetive das palavras então quando você tiver dúvida em alguma questão, releia o texto com muita cautela avaliando muito bem aquilo que você tem ali no seu objeto de estudo analise se você tem um infográfico o infográfico tem uma leitura e uma análise que é diferente perceba as inferências, as conclusões que você pode fazer a partir de determinado texto os pressupostos, implícitos ou não e tenha certeza que enquanto aluno gabarito você já é um vencedor Música 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 Música